Galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E galera, olha como é que a gente já tá naquele espirro aqui, né rapaziada? E mano, hoje eu vou tá transformando essa... Rapaziada, mano, hoje eu vou tá fazendo essa combi aqui de Fit Get Toys, tá ligado? É aquele novo brinquedo que tá bombando aí na internet, né mano? Que é aquele brinquedinho de apertar, tá ligado? Aquele brinquedo que você aperta, tá ligado? E mano, eu falei assim, por que não eu vou fazer uma combi desse brinquedo? Daí mano, eu vou ter um brinquedão, tá ligado? E que me leva pros lugares ainda, tá ligado rapaziada? E mano, esse Fit Get Toys, eu apertei ele e eu falei Pra mim ver se isso desestressa mesmo Desestressa nada, rapaziada E pelo menos em mim, não desestressou Se desestressou em você, comenta aí mano E é isso aí, bora que bora Rapaziada, mano Essa combi aqui hoje, mano Eu só vou andar nela Se ela tiver Fit Get Toys, tá ligado? Que é o nome, ó O nome é Fit Get Toys Mas o nome que eu vou colocar O nome do brinquedo que eu vou colocar Tem vários brinquedos O nome do brinquedo que eu vou colocar É Popit, tá ligado? E é isso aí, rapaziada Então já vai deixando seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Porque eu tô postando 3 vídeos por dia Comenta aí se você tem um Fit Get Toys aí na sua casa Mano, eu não tenho, tá ligado? Porque também eu não achei muita graça naquilo, né? Agora comenta aí se você achou, tá ligado? Mas é até legalzinho de apertar, tá ligado, galera? Mas eu falei Eu falo assim Não desestressou Mas dá pra passar o tempo apertando, tá ligado? E é isso aí, rapaziada Bora que bora, mano Ó Tô me chegando aqui na oficina do Do seu Osvaldo Tá ligado? Osvaldo Cago nas calças Osvaldo, tá ligado? E é isso aí, rapaziada Ô, seu Osvaldo Desgramado Fica comendo meu pão com mortandela Falei pra ele deixar um pouquinho pra mim Vai trabalhar agora Olha Vai colocar o pop-it na minha fome Que eu vou comer meu pãozão com mortandela Tchau, mano Acordei aí, rapaziada Mano, ontem o seu Osvaldo não trabalhou, mano Bebeu umas pingas lá Não trabalhou Chegou lá na loja dele Bebão, tá ligado, rapaziada? Bebão Mano, agora é só, mano Eu falei que eu ia acordar 5 horas pra ir lá, mano Mas agora, mano Agora são Mano 6 6 nada Mano, agora são 8 horas Tá ligado? Vou lá no seu Osvaldo Mano Você tem que colocar os pop-it na minha combi Tá ligado? Você não colocar o quebre na marreta Tá ligado? É isso aí Vou deixar a combi com ele lá Vou tomar meu cafezinho, ó Até batir aqui de raiva, tá ligado? E é isso aí, rapaziada, mano Bora levar a combi lá pro seu Osvaldo Que cago nas calças, né? Como nós falamos lá E aí, senhor Ô, seu Osvaldo! Ô, meu filho Vai, coloca a sua combi aí Que eu vou colocar esses Fiditois Fidicotói Calipói Fidicotói Colar, mano, ó Bora colocar a combi lá dentro da oficina E bora esperar colar o Fidicotói Isso, né, mano? Tchau, deixa eu deixar a combi aí, mano Eu tenho que ir a pé, velho Ah, não, mano Ó, seu Osvaldo me deu um negócio lá gelado Meu nariz tá tudo entupido agora Tá ligado? Ah, não, mano Mas ficou da hora A combi lá do Fidicotói Então É isso aí, galera Mano, vou deixar o vídeo por aqui Desculpem se minha voz estiver Mas sei lá, mano Acabei de acordar, mano Mano, eu esqueci de adiantar o vídeo ontem pra vocês, rapaziada Mano, é ruim, viu, rapaziada? É ruim quando você é um exemplo Ontem eu não deixei vídeo pronto pra postar hoje, tá ligado? E aí, mano, eu falei Não, mano Eu vou ter que acordar sete horas Gravar o vídeo Mano, editar ainda, tá ligado? E eu não gosto porque eu gravo o vídeo Mas sei lá Eu não sinto gravando o vídeo da hora, tá ligado? E é isso aí, rapaziada Ai, eu tô com sono E é isso aí, rapaziada Vou deixar o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Já vai deixar o seu like Me desculpe aí por alguma coisa Tamo junto Valeu Falou Fui